E os aunitas! Hoje mais cedo eu fiz um vídeo falando sobre o Twitter ser banido do Brasil. Se você tinha alguma dúvida se o Twitter ia ser banido do Brasil, agora eu trago pra você uma certeza. Porque o Elon Musk declarou guerra ao STF. Sério, do nada assim, o Elon Musk chegou assim e falou não, cansei, pá, jogou as bombas aí. Inclusive, ele fez isso hoje no sábado, eu imagino que o pessoal tá de folga, então só segunda-feira que eles vão ver o que está acontecendo. E cara, não tenha dúvidas pelas coisas que o Elon Musk falou, segunda-feira acabou. Na verdade o Elon Musk, né, tipo, ele falou assim, que ele não tem problema arriscar a receita do Twitter aqui no Brasil. Talvez a receita do Twitter no Brasil seja muito pequena também, vamos ser sinceros. Porque o Brasil, por mais que a gente tenha um público muito engajado e tenha muitas pessoas na internet brasileira e muitas que usam Twitter, provavelmente a gente deve ser top 5 maiores usuários de Twitter do mundo, talvez mais até, a gente não tem tantos anunciantes e também tem a questão de que o real vale muito pouco em comparação ao dólar. Então, todo tipo de anúncio aqui no Brasil é tipo um quinto do valor que eles conseguiriam lá nos Estados Unidos, sem contar o fato de ser um volume muito menor. Então, a internet brasileira carece bastante disso. A Twitch brasileira sofre, o YouTube sofre, a Twitch sofre, a Twitter não, o Twitter sofre, todas as redes sociais sofrem e o Elon Musk basicamente falou que ele não ia se preocupar em perder a receita desde que ele estivesse lutando, né, pelo free speech, que no caso seria a liberdade de expressão. Então, ele não se preocuparia em ter o Twitter banido no Brasil. Porque, pra quem não sabe, o Twitter, ele recebeu várias ameaças do governo, né, de tipo, ó, se você não banir essa pessoa aqui, se você não banir o Monark, você vai ter que pagar um milhão por dia, umas paradas assim, entendeu? E eles basicamente falaram, a gente não vai pagar mais nada disso, a gente não vai mais fazer mais nada disso e, inclusive, a gente vai desbanir a galera. Você acha que eu tô mentindo? Acho que eu tô fazendo meme? Cara, se liga só. Essa é uma postagem do próprio Elon Musk, ó. As restrições de conteúdo no Brasil foram removidas, né, no caso ainda tá banido o Monark, né, tem algumas pessoas até comentando, ó, que o pessoal tá com as contas retidas ainda, porém, né, com o tempo a gente deve ver, e a segunda-feira, provavelmente, o Monark vai tá desbanido, então a liberdade cantou pro Monark. E isso tudo surpreendeu muita gente, cara, até porque o Elon Musk vazou, o Elon Musk não, né, o X vazou algumas informações sobre a Suprema Corte Brasileira, sobre o Alexandre de Moraes. E nessas vazamentos, né, dá a entender que ele estaria abusando de poder pra banir essas contas, né, que seriam contas relacionadas, geralmente, ao presidente Bolsonaro. Embora que, assim, eu não vi essas coisas, eu não estudei isso, não sei dizer pra vocês o que foi que realmente aconteceu. Eu vi algumas páginas e portais falando que essas contas, né, elas estavam passando fake news sobre a pandemia, e aí elas foram banidas, e o Elon tá fazendo, né, tá trazendo essas contas aí pra falar, ó, essas contas foram banidas de forma injusta, não sei o que, eles só estavam dando a opinião deles, né. Aí eu não sei, sinceramente, se foi realmente um negócio que fizeram na maldade, ou se era por causa dessa questão da pandemia. Aí, bom, vou pesquisar depois, aí se pá, faça um vídeo. Só tô aqui pra trazer a notícia mesmo do que aconteceu pra vocês. Então, o Elon Musk fala que vai lifitar, né, os banimentos, então todo mundo que foi banido por causa da justiça no Brasil vai ser removido. Será que pessoas que foram removidas por outros motivos, por exemplo, sei lá, o cara xingou fulano de tal e foi banido por causa da justiça, será que esse cara vai poder voltar? Não sei dizer, sinceramente. E aí o Elon até perguntou aqui, por que você tá fazendo isso aqui, Alexandre de Moraes? Então ele tá declarando uma guerra contra o Alexandre de Moraes, tá cobrando o Xandão, né, e aí veio alguém aqui falando, ah, o Brasil tá virando uma ditadura totalitária, coisa do tipo, né. Esse Michael Schallenberg, nem sei quem é esse cara, mas ele tem bastante gente, 900 mil seguidores. Aí o Elon Musk vai e concorda com ele, fala assim, o Brasil tá quase virando uma ditadura, né. E aí depois tem essa postagem aqui, que é do próprio X, né, da companhia. E vamos dar uma lida no que eles falam sobre. A X Corp foi forçada por decisões judiciais a bloquear determinadas contas populares no Brasil. Informamos a essas contas que tomamos tais medidas. Não sabemos os motivos pelos quais essas ordens de bloqueio foram emitidas. Não sabemos quais as postagens supostamente violaram a lei. Estamos proibidos de informar qual tribunal ou qual juiz emitiu tal ordem, ou em qual contexto. Estamos proibidos de informar quais contas foram afetadas. Somos ameaçados com multas diárias se não cumprimos a ordem. Não acreditamos que tais ordens estejam de acordo com o marco civil da internet ou com a Constituição Federal do Brasil, e contestaremos legalmente as ordens no que for possível. O povo brasileiro, independente de suas crenças políticas, tem direito à liberdade de expressão devido ao devido processo legal e à transparência por parte de suas autoridades, né? E no caso, tipo assim, ele basicamente tá falando aqui, né, que eles vão estar brigando na justiça pra provar que eles não têm nada a ver com isso, que não deveria ter sido bloqueada essas contas. Mas de qualquer maneira, vamos lembrar que, embora a X-Corp, que no caso é a dona do Twitter, fez essa postagem, o próprio Elon Musk fez postagens, né, falando que eles não iam pagar mais as multas aqui no Brasil e que se eles perdessem essa região, eles não iriam se importar porque eles estariam lutando, né, lutando contra cerceamento da liberdade de expressão e outras coisas mais, né? Então, agora eu não sei qual vai ser o próximo capítulo dessa história, mas basicamente, adeus Twitter, né? Tipo, o X vai de base e tá indo de base aí pra amanhã. Eu acho muito difícil que seja revertida essa situação, sendo bem sincero. Ainda mais, né, que, tipo assim, como eu disse pra vocês, eu não tenho o contexto completo pra falar pra vocês, né, o que que eu acho disso. Depois eu faço um vídeo falando melhor se eu acho que X ou Y tá certo, tá errado. Mas, no momento, esse é o pensamento que eu tenho sobre essa questão, viu, clã? Bom, então tá aí, eu só queria trazer esse vídeo rápido pra vocês pra falar sobre isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo, um grande abraço e vai lá, aproveite seus últimos momentos de Twitter antes que ele seja bloqueado, beleza? Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.